Olá a todos, bem-vindos a mais um evento virtual, mais um debate virtual, Money Report, Money Talks. Estou hoje aqui na série Empreendedores Brasileiros e nós vamos conversar com um ícone dessa nova geração de empresários que fizeram o seu próprio caminho sozinhos. Na verdade, nesse caso tem um sócio, mas vou falar com um deles, que é o Vitor Leal, fundador do grupo Samarchê, que tem, entre outras atividades, também o Italy, famoso mundialmente, aqui em São Paulo virou uma espécie de ponto turístico, acho que de várias pessoas. Eu vou contar aqui uma... vou fazer aqui uma confidência. Eu conheço o Vitor há muito tempo porque nós estudamos na mesma escola, embora eu seja um ou dois anos mais velho que ele, eu lembro direitinho o Vitor jogava basquete muito bem, foi da seleção da escola, e eu não sabia exatamente o que havia sido feito. Do Vitor, até cinco, seis anos atrás, começo a ver aqui a história do pessoal do varejo, a gente tinha uma premiação naquela época, e descubro que ele era um dos sócios do Samarchê. É coisa incrível. Vitor, conta para mim um pouco, desde a época que a gente se conheceu, você foi fazer faculdade do quê? Como é que você se tornou empreendedor? Conta um pouco aí dos early days. Tá bom. Bom, obrigado aí pelo convite, Aluísio. Cris, que não está aqui no ar, mas está com certeza vendo e controlando tudo isso aqui, dirigindo isso aqui, Aluísio. Mas é verdade, a gente se conheceu na escola. Provavelmente antes do colegial, eu fiz a mesma escola do pré até o terceiro colegial, e o Aluísio estava um ou dois anos na minha frente. Ou seja, faz muito tempo, faz mais de, sei lá, 37 anos, sei lá. Eu até vou falar a minha idade, que acho que é interessante nesse contexto, eu sou de 65, então estou com 65 anos, e eu virei empreendedor já maduro, vamos dizer assim, faz 18 anos. Mas para contar dos early history aí, e é interessante, eu acho que esse early history tem a ver muito com o seu direcionamento na vida profissional. Então, eu sou de uma geração que, e na minha família foi assim, pelo menos, todo mundo queria ser um auto-executivo de uma multinacional. Então, o meu pai era isso, meus tios eram isso, os amigos do meu pai eram isso, todos da faculdade do meu pai, que era o ITA, eram grandes executivos de grandes multinacionais. E era uma vida, vamos dizer, era de uma classe média, mas, vamos dizer, culturalmente muito bem, com informação, com remuneração. Eu lembro que essas empresas pagavam o clube, pagavam as escolas, tinha carro, tinha um monte de benefícios. E aí, o ideal de vida que todo mundo, à minha volta, via era, vamos ser executivo de multinacional. E eu, meio que, a minha carreira foi por aí. Acho que, anterior a isso, quando a gente ouve dos nossos avós lá, o negócio era ser gerente do Banco do Brasil, ou diretor do Banco do Brasil, e assim, muito bom. E eu me preparei, depois que eu saí da escola, quando eu prestei vestibular, nós todos, o Maurício foi fazer jornalismo, e eu fui fazer engenharia, porque era grande carreira. Meu pai era engenheiro do ITA, a história é até interessante, meu avô é fundador do ITA, desde a concepção da ideia, minha avó contava uma história toda romântica, que o ITA, no CTA, no São José dos Campos, acho que as pessoas sabem um pouco dessa escola, que é muito conhecida, muito, forma grandes engenheiros, e tem toda uma relação com o MIT. Muito bem. A gente, a gente, então, meu pai acabou estudando lá, meu avô é fundador, meu pai acabou estudando lá, virou executivo de administração de empresa, gestão de empresa, e eu falei, é isso que eu quero ser. E aí, fui convencido por todos os pais, tios e amigos dos meus pais, que, para ser um bom executivo de multiracional, você começa pela engenharia. E não consegui entrar no ITA, o segredo aqui, e aí fui fazer a engenharia, e no final desse primeiro ano, eu resolvi que, eu falo, bom, mas eu quero ser de verdade um administrador de empresas. Para ser um bom administrador, você tem que ser engenheiro, mas eu vou tentar fazer duas faculdades, e prestei a administração de empresas, no final do primeiro ano da engenharia. E acabei entrando, e falei, agora eu vou conseguir fazer as duas. E a outra era lá na Mauá, que era em São Caetano, a engenharia, a administração era aqui na USP. E falei, está ótimo, vou fazer as duas. E aí comecei a tentar logisticamente fazer as duas. E eu percebi, com duas semanas de aula, que eu detestava engenharia, e que eu adorava a administração. E aí, um belo dia, avisei os meus colegas de rodízio, você nunca vai para Mauá com o seu carro, você faz um rodízio, e o único fauna de chegar lá é de carro, então, você junta três, quatro amigos. Eu liguei e falei, a partir de amanhã não vou mais para Mauá com vocês, e nunca mais apareci na escola. E aí fiz a administração de empresas, e acho que a minha carreira profissional começa muito cedo, porque foi exatamente nesse mesmo ano que meu pai, executivo dessa multinacional, americana, que era Filco, rádio e televisão, faleceu. Então, quando eu estava nesse primeiro ano de faculdade, de administração de empresas, meu pai faleceu, éramos quatro irmãos, ele faleceu trabalhando, assim, um infarte fulminante, por acaso ele estava viajando, então ele faleceu em Tóquio, estava lá, a Filco tinha uma parceria com a Itachi, por um monte de iniciativas, e um belo dia, ligam de Tóquio, dizem ao seu pai, teve um infarte aqui, ele não faleceu de cara, levou alguns dias, aí minha mãe saiu correndo, de São Paulo, foi para Tóquio, mas ele não resistiu, alguns dias e faleceu. Ao falecer, isso foi em 84, de novo, meu primeiro ano de faculdade, a família olhou para mim e falou, e agora, né? Eu sou o mais velho, somos quatro irmãos, ela falou, bom, você vai trabalhar, né, Vitor? Porque você está a trabalhar, não tem jeito, é classe média, somos executivos mais assalariados, tem seguro, etc. Você é o mais velho, está na faculdade, é o único na faculdade, dos irmãos, todos são menores, né, do que eu, falou, tá bom, vou trabalhar. E aí, começo a trabalhar cedo, com 19 anos, todo mundo, né, tentou ajudar, e eu enveredei, das entrevistas que me conseguiram, né, tinha uma que era no Mapping, Mapping Lojas Departamentos, ou Casando Brasileira, nessa época. eu fui para lá, e dessas entrevistas todas, a maioria eram estágios, né, estava no primeiro ano de faculdade, e no Mapping não, o Mapping não tinha estágio, mas era já, meio que o emprego era CLT, né, e aí vem para a segurança, não sei o que, blá, blá, então tá bom, então vou aceitar ser Mapping, vou para o varejo, e a carreira que estavam, a posição que estavam oferecendo, olha, você vai treinar aqui por alguns meses, e vai entrar na área comercial, a área comercial de qualquer varejista, chama-se Departamento de Compas, né, eu falei, tá ótimo, vou lá, vamos ver o que acontece, é muito interessante, foi no final de 84, e eu falei, ah, mas eu tenho prova da faculdade, não dá para entrar, pode ser, posso começar em janeiro, e aí, falou, tá ótimo, então vem para cá, 15 de janeiro, eu estava lá me apresentando, eu fui ao mesmo, a mesma área, né, o diretor comercial, foi com quem eu fiz entrevista, quem me ofereceu a posição, falei, então, bom, voltei lá no endereço para, para falar com ele, falei, cheguei, hoje é meu primeiro dia, eu cheguei lá, ele tinha ido embora, né, não existia mais aquele senhor, que foi com quem eu fiz entrevista, com quem me deu ok, e aí começou minha vida no varejo, tinha lá alguém para substituí-lo, eu passei lá, um, dois, três, acho que quatro, cinco meses, na verdade, fazendo, conhecendo as lojas, conhecendo a função, você imagina, dezenove anos, você é, né, uma criança, mas, em poucos meses, eu virei comprador, comprador de varejo, eu comprava, provavelmente, a menor departamento do Mapping, dentro da área de móveis e decorações, então, eu virei comprador de lustres e decorações, né, do Mapping, e foi uma escola espetacular, né, no fim, eu digo até hoje, se você me perguntar mais, Vitor, o que você faz? Eu falo, sou comprador, né, e foi isso que eu aprendi, o comprador, né, tem uma função ampla no varejo, na verdade, eu digo que o comprador é o comerciante, porque ele vai escolher a linha de produtos, ele vai negociar os preços, de compra e de venda, ele vai fazer promoção, então, o Mapping foi uma grande escola, e... Chegou a ter quinzenas de lustres do Mapping, ou não? E no Mapping, tem uma coisa engraçada, super engraçada, quer dizer, engraçada hoje, contando, né, mas... Eu acho que, a gente falando isso, tem muita gente que está ouvindo, não vai entender, mas o Mapping, ele era conhecido, fazer liquidações, que eram quinzenais, então eles escolheram quinzenas e um determinado, uma determinada linha de produtos, e fazer o que quiseram de malas, dos tapetes, e deveria ter dos lustres também. Era assim, ele tinha as grandes liquidações anuais, que eram em março e setembro, né, depois que passam as estações, né, o verão e o inverno, então essas eram liquidações anuais, grandes, duas vezes, não é anual, né, são semestrais, grandes liquidações, e aí a loja de A a Z, era proibido não ter desconto, qualquer, todo e qualquer produto tinha desconto. As quinzenais, aí são... Tinha um jingle famoso, né, Victor? Hã? Tinha um jingle famoso, inclusive. É famoso, vem a correndo o Mapping, chegou a hora, é a liquidação, é a liquidação, às oito à meia-noite, assim, é muito bacana, e é uma empresa inglesa, foi uma empresa inglesa, né, de 1906, eu acho, Mapping and Web, lá no centro da cidade, aí uma família brasileira comprou, aí você foi trabalhando na Chave A de Toledo, né? Não era na Chave A de Toledo, porque tinham vários prédios por ali, era, durante muito tempo foi na Conselheira Cuspiniano, e depois foi na própria Praça Ramos de frente, quando eu já era importante, eu tinha sala, já era gerente, eu tinha uma sala de frente para o municipal, né, a sala fechada e tal, bacana, sete mandados, eu estava lá vendo o municipal. O shopping em São Paulo era na Praça do Patriarca, do outro lado do viaduto. No começo da vida, é isso mesmo, quando era uma empresa inglesa ainda, e da história que eu sei, após a Segunda Guerra, os ingleses venderam, e aí um senhor brasileiro, cujo nome é Antônio Alves, eu não conheci, comprou a empresa, e levou, e aí a empresa cresceu, né, de uma coisa que era aparentemente super refinada, tinha salão de chá, né, era um negócio super, vamos dizer, alto nível, ele foi popularizando, aí, o que contam, eu não vivi isso, mas o que contam é que, com o advento do crediário, né, pagar em parcelas, essa coisa bem, vamos dizer, brasileira, aí potenciou muito as vendas, e a empresa cresceu muito, muito de verdade. E virou a potência com poucas lojas, né, aí tinha aquela história toda de venda por metro quadrado, que era a maior venda do planeta do metro quadrado, tinha a esquina, né, não é da Xavier, como chama aquela rua, uma esquina que, que é em frente ao municipal, com o viaduto do chá, que era uma esquina que valia milhões, porque passavam no, e a gente alugava a vitrine, ou qualquer coisa que se botava na vitrine, e vendia muito, só por estar ali, né, na frente daquele... Era a igreja, era a esquina onde tinha o guarda-luizinho, não era? Era um guarda de trânsito famoso ali na cidade. Essa, eu não sei, acho, eu não lembro do guarda-luizinho. Era um guarda completamente maluco, para você ter uma ideia, ele fazia vários gestos ali, uma vez o motorista de táxi parou em frente à faixa de pedestres, ele abriu a porta de um lado, abriu do outro, e mandou os pedestres passarem por dentro do táxi. Nossa senhora! Era muito... É quase desanimado. É isso aí. Enfim, essa esquina era realmente muito movimentada. Na frente de onde é hoje o shopping... Shopping Light. Light, exatamente. Na sede da Light, isso mesmo. É ali mesmo. O centro hoje, como a gente sabe, é super degradado. Eu trabalhei lá de 85 a 93. Foram quase nove anos. E ainda era pro joelho. Mas eu fui lá até a gerente de compras, aí, na verdade, no meio do caminho, eu tirei aí um período de alguns meses pra... Foi minha primeira incursão, vamos dizer, internacional. Eu disse, aí eu acabei a faculdade, né? Falei, eu preciso respirar, né? Eu comecei, primeiro ano de faculdade, trabalhar, estudar à noite, Saia do centro da cidade, ônibus, pra chegar na USP. Eu passava em casa, pegava o carro pra ir pra USP, voltava 11h30 da noite da USP, uma loucura, né? Sendo a cidade, você só vai de ônibus, não tinha carro, não valia a pena o trânsito, era maluco de carro. Então, eu tive um break, e aí, resolvi ir pros Estados Unidos, aprender a falar inglês, fazer alguns cursos, e tentar, com o mapping, fazer um estágio. Eu preciso, né? Tudo bem, vou estudar um pouco, mas eu quero estagiar. Eu pedi pro meu chefe, falou, pelo amor de Deus, me arrumo um estágio nas lojas de departamentos americanas. Então, eu quero, ou na Bloomingdale's, ou na Macy's, né? Me arranjo um negócio, além de, né, fazer os cursos que eu ia fazer, me deixo estagiar, vou aprender e tal, e daqui seis meses eu volto, volto melhor, sabendo mais, mais destruído, formado, pra, né, trazer mais, né, produzir mais pro mapa. é interessante essa história, meu chefe falou, não, então pede demissão, não tem essa história, mas a coisa andou, por acaso, né, com uma outra pessoa do mapping, e é interessante, foi um período muito curto, que o mapping teve um espanhol, como se fosse um vice-presidente de marketing, vendas, e ele era espanhol. E aí, de alguma forma, a minha história chegou pra esse senhor, né, e ele falou, ah, eu conheço o pessoal lá do Corte Inglês, é o Corte Inglês, eu vou ligar lá, eu já tava nos Estados Unidos, eu vou ligar lá e ver, um belo, e o Corte Inglês falou, tá bom, manda ele aí, né, aí eu recebo, tava lá fazendo follow-up, naquela época, não tinha nem, já tinha fax, né, mas não tinha e-mail, eu me comunicava com a secretária dele, e falou, e aí, tem alguma coisa pra mim, tal, não sei o que, e ficava enchendo a paciência da secretária desse espanhol, e um belo dia falou, tipo, uma sexta-feira, falou, você pode estar lá em Madrid, na segunda, né, Caie Hermosia 102, é a sede do Hercote Inglês, eu falei, claro, é óbvio, me diz aí, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas se vira, compra uma passagem, eu tava em Nova York já, compra uma passagem, vai pra Madrid, e aí foi pra Madrid, fez estágio lá, foi espetacular, né, óbvio, imagina, conhecer por ter a chance de conhecer por dentro o Hercote Inglês, passei lá, quase cinco semanas, conheci tudo, que podia, que não podia, e aí voltei pro Mapping, e aí comecei, mudei de departamento, fui pros departamentos, mas vamos continuar a nossa história aqui do Mapping, eu vou aproveitar, e tirar uma coisa, coisa de velho, Luiz, coisa de velho, porra, por que que essa loja chama, é de 1999, você acredita? Hã? Quebrou, foi quebrado em 99, é, né, mas vem cá, vamos nas coisas boas, no El Corte Inglês, por que que essa, por que que essa loja tem esse nome? Boa pergunta, do El Corte Inglês? É. Seguramente tem a ver com alfaiataria, né, mas, mas eu não sei a história do El Corte Inglês, do nome do El Corte Inglês, você sabe, por acaso? Não, não sei, eu achei que você iria tirar essa dúvida. Eu nunca tive essa curiosidade, mas o El Corte Inglês, e eu não sabia, nem conhecia o El Corte Inglês, o El Corte Inglês, mas essa, é uma empresa de varejo, é uma loja de departamentos, gigantesca, né, na época, e eu não sei se até hoje é assim, mas era a maior empresa privada da Espanha, então, é assim, superava banco, superava o que você quiser, era uma empresa amada pelos espanhóis, né, todo mundo comprava tudo lá, e como boas lojas de departamento são, você tem desde no subsolo, você começa com alimentos e bebidas, né, um supermercado, e aí você vai subindo os andares e tem de tudo, absolutamente de tudo, eles tinham fábricas, eles produziam, produziam confecção, eles tinham divisão de supermercados de verdade, então eles tinham hipermercados na Espanha, depois, isso de novo, foi em 1990, né, faz 30 anos, depois disso, eles expandiram, eles têm lojas em outros países da Europa, e são uma potência, e vendem absolutamente de tudo, e você vê hoje no Brasil, não existe mais loja de departamento, né, você tem alguma coisa beira a uma loja de departamentos, como, é o que é, a Casa Bahia, Ponto Frio, mas não é uma loja de departamentos no seu conceito absoluto, que você tem de, eu brincava que tem desde um alfinete até um piano, né, sei lá, eu tinha, o MAP tinha concessionário, eu comprei meu carro, eu comprei minha moto, tinha barco, tudo nessas lojas de departamento que as clássicas brasileiras MAP e Mesmo, né, Mesmo era uma empresa nacional, MAP e o Lido Limitado do Paulo, nesses anos. E era a Cias, né? E tinha a Cias também, mas a Cias decidiu ir embora do Brasil, né? Eu já era... É. Depois eles mudaram, eles tiveram, empreenderam com uma divisão nova chamada Dillards, que até os encarregados, os líderes, né, dessa, 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 dessa iniciativa, um era um professor meu, né, da FEA, o outro era Axel Gouveia, que tá aí no Vale de Hotel hoje, eu lembro dessa história deles fundando a Dillards, né, fizeram as lojas maravilhosas, no Brasil, em São Paulo, tinha no Shopping Quatemi, a Cias do Shopping Quatemi virou Dillards, hoje é aquele lugar onde é Tiffany, né, tinha aquela loja na Rogusta, Eu tava falando disso com a Cris ontem, é um dia de alimentação, é um pouco, a Tiffany... É tudo, eu acho. ...estacionamento aberto do Iguatemi. Verdade, no original, né, de 66, quando o shopping abriu, o estacionamento avançava, depois, a Cias já vinha até ali, eu acho, porque era junto, de um lado eram lojas americanas, do outro lado era a Cias, né, só que a Cias era gigante, então, provavelmente, não é só a Tiffany, mas é a faixa de alimentação, era um negócio gigante, era mais de um piso. E entre as duas, tinha o Balão Vermelho e uma agência do Comínio. É verdade, isso aqui é conversa do passado, meu Deus. Praticamente, dói da saudade. É verdade. E você, então, voltou pro Mapping, como é que foi? Voltei pro Mapping, aí eu cresci, vamos dizer, na hierarquia, aí sim eu fui promovido a gerente, aí eu fui pra um departamento dentro da área de imóveis e decoração que eu contei aqui, dos lustros, que era o menorzinho, eu escalei, fui até o departamento mais importante, que era de dormitórios, né, então, guarda-roupas, camas, criado-muda, essas coisas todas, era o que mais vendia. vocês treinavam o ascensorista ou não? Eu lembro que o ascensorista ia subindo e falando... Falava tudo, era o máximo, era o máximo aquilo, né, assim, lotado. andando, cama, mesa e banho, tal. Tinha aquela manivela pra fechar a porta, né, só funcionava com alguém controlando ou dirigindo o elevador, é isso mesmo, é verdade. Então, quando eu saí e fui pros Estados Unidos, antes de sair, eu tava, eu tinha feito essa evolução nessa área de imóveis e decorações, fui embora pros Estados Unidos, voltei pra uma área nova que tava começando, que era de importação, e aí rapidamente eu fui deslocado pra eletroeletrônicos, que, né, era o mundo até de onde meu pai tinha vindo, né, e aí eu passei a ser o gerente de comercial que comprava e que era responsável, vamos dizer, por todas as áreas, todos os departamentos de eletroeletrônicos, que tem TVs, tem, tem, tinha videocassete, tinha áudio, tinha cine, foto e som, tinha alguns departamentos, tinha, tava começando a ter computador, então tudo isso era a minha área, até um belo dia que um dos meus fornecedores, né, que foi a Gradiente, disse, olha, Vitor, é legal, você tá aqui, né, você tá aqui há nove anos no Mapping, você tem toda essa experiência como comprador, a gente queria te convidar pra mudar de lado de mesa, agora vem pra cá, vem pra indústria e vem aprender a vender, vem ver como é que se produzem esses, né, os produtos, no caso, eletroeletrônicos, e vai vender aí pelo Brasil afora, e eu fui, né, fui com a promessa, aí voltando nas origens, né, de poder galgar uma posição de diretoria rapidamente, eu tinha 28 anos, né, quando isso aconteceu, que foi em 93, eu falei, tá bom, fui lá, todo ansioso, tinha uma carreira, teoricamente, brigante, né, pelo Mapping, era o mais jovem, gerente comercial, tava um departamento mais sofisticado, mais sexy da empresa, né, super importante, volume de dinheiro era o maior de todos, porque é o famoso big ticket, né, então, nossa, que decisão difícil, decidi que sim, que iria pra Gradiente, e fui, né, deixar de ser gerente de compras pra ser gerente de vendas da Gradiente, ganhei lá um território, que era São Paulo e o sul do Brasil, e ganhei uma equipe de vendas, né, tava, é muito interessante, porque, de novo, eu não tinha noção exatamente, né, você tá num mundo que você tá limitado, o Mapping tinha, acho que 10 lojas, talvez, né, super centrado em São Paulo, comprar e vender, de repente você vê uma região que é o Brasil, você começa a viajar, você tem equipe de vendedores e de representantes de venda, mas eu aceitei, aceitei com essa, não é uma promessa, né, mas com essa indicação de que se tudo fosse bem, o meu chefe, que era o diretor de vendas e marketing, e o presidente da empresa, que era o maior acionista da empresa também, o Eugênio Staube, com essa promessa de que o meu chefe, né, ia provavelmente sair da empresa, em 12 meses, e que eu era um potencial sucessor, né, isso foi mais ou menos de outubro de um ano, e adivinha o que aconteceu em dezembro do mesmo ano, 45 dias depois, esse meu chefe resolveu ir embora, né, e aí, e isso é uma coisa muito interessante, acho que eu nunca falei isso para o Eugênio, pessoalmente, né, mas eu atribuo a ele um pedaço gigante do, né, da minha carreira, ele pegou lá de todos os gerentes que existiam na empresa, que éramos quatro ou cinco, pegou o mais inexperiente, né, porque eu tinha acabado de chegar nesse mundo, pegou o mais jovem e promoveu a diretor, né, então, com esses 28 anos, o que eu imaginava que ia acontecer com 30 e muitos, 40 e poucos anos, de virar diretor, não, talvez de uma grande multinacional, porque a gente é uma empresa brasileira, eu acabei virando diretor, né, e isso foi uma, obviamente, um ponto muito, 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 muito importante na minha trajetória, porque falei, nossa, esse Eugênio, não falei assim, mas esse Eugênio é doido, ele me promoveu a diretor, e agora? Agora eu vou ter que mostrar que eu sou capaz, né, tem algumas coisas muito interessantes dessa relação, né, com o Eugênio, que eu tenho com muito carinho, muito respeito, porque é um grande empresário, tá aí, tá tocando o agrediente até hoje, ele confiou em mim, e eu falei, bom, eu tenho que dar conta desse recado, eu tenho que fazer acontecer, e aí justamente eu fui trabalhar com esse, né, com esse empreendedor que é o Eugênio, que é assim, eu aprendi que ele era o cara que mais trabalhava que eu conhecia na minha vida, né, até hoje, tem histórias muito interessantes, Eugênio, todas as noites, ele saía, sei lá, do escritório, oito e meia, nove da noite, ia pra casa jantar com a família, se tinha algum evento social, ele participava do evento social, e ele voltava pro escritório, todos os dias, todas as noites, e aí até duas, três da manhã, trabalhando, e trabalhava, né, até três da manhã, dez da manhã, tava de volta no escritório, inclusive fim de semana, então assim, falou, eu tenho que acompanhar, né, se ele consegue, eu tenho que conseguir, eu tenho que me superar, ainda mais, então foram anos muito intensos, né, eu tentando provar pra mim e pra todo mundo que eu podia ser diretor, que eu, né, de novo, eu tinha um mandato pequenininho nesse primeiro ano, que era pequenininho, entre aspas, né, mas era limitado, era diretor de vendas, e aí foi muito bacana, porque, né, foi funcionando, eu acho que me dei bem, eu gostava disso, só pra lembrar, meu pai era da Fio, né, era desse ramo, então eu cresci, desde que eu nasci, eu ouvia, né, e participava do mundo de eletroeletrônicos, né, meu pai era de marketing, marketing comercial, e assim vai, então a vida inteira, né, enquanto eu conheci meu pai, que foi até os 18 anos, 19 anos, quando ele faleceu, eu tava nesse mundo, era o meu mundo, e acabei indo exatamente pra esse mesmo setor, então foram anos muito ricos, de muito trabalho, muito estresse, vocês podem imaginar, porque você vai galgando outras posições, então, de diretor de vendas no primeiro ano, fui diretor de marketing vendas no segundo ano, depois a gente passou a fazer, a organização da empresa tava em unidade de negócios, que tinham, vamos dizer, a unidade de negócio, então eu passei quase que por todas, né, teve um ano interessante, que aí com, né, com os estresses, o estresse tá sempre presente nas nossas vidas, né, então, com o estresse de tudo, eu acabei tendo uma cirurgia, né, no estômago, apendicite e tal, aí eu falei pro Eugênio, Eugênio, difícil, né, a pressão é difícil, ele falou, tá bom, então quando você voltar da cirurgia, vou te mandar pra outro lugar, né, e aí eu fui pra Nintendo, né, a Nintendo, a Nintendo do Brasil, né, do Super Mario, do Donkey Kong, a Nintendo do Brasil era, quem trouxe pro Brasil foi uma Joint Venture, que era 50% da Gradiente, 50% da Brinquedos Estrela, né, a gente, então, tava lá, desde, não vou lembrar que ano, a gente começou a Nintendo, decorrer desse período, a Brinquedos Estrela resolveu vender a participação da Nintendo, a Gradiente comprou e ficou, então, mais uma empresa do grupo Gradiente, mas era, a parte, né, tinha uma relação com a Nintendo dos Estados Unidos, é outro produto, é outro mundo, é completamente diferente, fora da Gradiente, né, fisicamente tinha uma sede em outro escritório, então, nessa noite aí, eu fui falar com a Eugênio, e falou, tô indo pra cirurgia, esse negócio tem uma base de estresse gigante, o que que a gente vai fazer? Falou, eu vou te mandar pra outro lugar, você vai sair da sede, você vai ficar longe, e aí você vai, vamos dizer, respirar, né, e vai ter uma experiência, né, de ser o diretor-geral ou da Nintendo no Brasil. E aí, conforme o combinado, eu fui embora, fui embora, o que eu quero dizer, fui pra uma outra empresa do grupo, longe da sede, em outro prédio, com muito mais autonomia, muito menos, vamos dizer, é corporação, era um diretor, e os seus, marketing, venda e distribuição, em uma fábrica, né, em Manaus. E aí, fui tocar Nintendo, né, fiquei lá, feliz da vida, com o Mario, com o Donkey Kong, com essa turma toda, né, fui pra Seattle, muitas vezes, na Nintendo of America, que era o nosso, a nossa contrapartida, que é no Brasil, conheci outros mundos, desopilei, um pouco, né, respirei um pouco, mas aí, no fim desse, né, 12 meses depois, fala, Vitor, você tem que voltar, nós precisamos de você aqui, tem uma função importante, né, no main page, nos meses que é maior, não tem jeito, esse negócio de áudio e vídeo, é o negócio principal, você tem que voltar, e tal, e voltei. Voltei, fiquei mais um tempo lá, fiquei mais dois anos, e aí, de novo, acho que eu tinha, quando foi isso, 99, então eu tinha 34 anos, e eu queria muito ter uma outra experiência internacional, né, e aí eu comecei a preparar, junto com a Gradiente, um plano de fazer um MBA nos Estados Unidos, um MBA desses, né, que a gente conhece por aí, passei, fui selecionado por um MBA num formato especial, que é no MIT, e aí, fui para a Gradiente, fui para o Eugênio, falei, Eugênio, vou passar um ano fora, né. Então, você não entrou no IT, mas entrou no MIT, olha que incrível. Olha só, pois é, e, de novo, eu citei, a decisão de ir para o MIT, tem uma parte a ver com a família, tem uma parte romântica, porque o meu avô, que eu citei aqui, que é fundador do IT, estudou no MIT, fez mestrado no MIT, só que ele era um militar da aeronáutica, né, ele fez o mestrado dele em aeronáutica, engenharia aeronáutica, né, e, e, e conta a minha avó, que não é mais viva, mas que a concepção do IT, eu acho que todos falam muito, né, é, é, o MIT brasileiro, etc., foi concebida na cozinha da casa dela, né, Brigadeiro Montenegro, que é um cara famoso na história do Brasil, né, foi ministro, etc., que era, vamos dizer, o sponsor e o, foi ministro, etc., teria vindo, né, a ideia de levar, em vez de continuar mandando, né, brasileiros militares para estudar nos Estados Unidos, vamos levar os Estados Unidos, ou vamos levar o MIT ao Brasil, e aí, né, meu avô voltou, etc., e ele foi participar da desapropriação das terras, onde é o CTA, não sei se você conhece, Luiz, o CTA é o Centro Técnico Aeroespacial, e dentro do CTA, que é um negócio gigante, em São José dos Campos, foi criada a UITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, e a Embraer nasceu disso, a Embraer tem sede lá, e assim vai, então, mas eu fui estudar, eu escolhi ir para o Italy, para o Italy, não, 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 eu passei a vida ouvindo histórias da minha avó, eu não conheci esse meu avô, ele faleceu antes, então, na minha família tem histórico de morte precoce, né, esse meu avô faleceu com 48 anos, meu pai faleceu com 45 anos, né, então, mas tem, eu passei a vida, né, quando criança, ouvindo minha avó e meu pai, fui a qual foi produzido em Bosta, estudei aqui, não sei o quê, então, cresci com essa história de Bosta, e acabei, né, indo para o MIT, ou escolhendo o MIT, em Boston, em Cambridge, é do outro lado do Rio, não é? É em Cambridge, é que ninguém fala muito disso, né, as pessoas falam que é, Greater Boston, mas é isso, de um lado do Rio, a cidade de Boston, do outro lado do Rio, é Cambridge, Harvard está dos dois lados do Rio, então, a escola de administração de Harvard é do lado de cá, é em Boston, mas todo Harvard é do lado de Cambridge, e... É do lado de lá. É, mais da metade, sei lá quantos campos é do lado de lá, a MIT é do, é 100% do lado de lá, na beira do Rio, e aí, foi um negócio muito planejado, com a Gradiente, mas a Gradiente, né, honrou, a Eugênio, essa visão que é muito bacana, né, olha que interessante, quando eu fui dizer para o meu chefe, no MAP, que eu queria estudar nos Estados Unidos, e que eu precisava de uma licença, de seis meses, ele falou, ótimo, vai mesmo, mas pede demissão, não, você não quer entender, eu não quero pedir demissão, eu quero, né, que vocês, na verdade, me ajudem, né, financeiramente, e quero estudar, e trabalhar, e voltar melhor, para a gente aqui, né, para contribuir mais, e na Gradiente, ao contrário, falou, não, vamos embora, vamos criar, vamos planejar, e você vai, né, e tem uma ajuda financeira significativa, para você ir, porque o curso também, pedia muito isso, né, era um curso que, um MBA, mais, para pessoas com, mais de dez anos de formação, com experiência de três anos, onde as empresas criavam relação com a escola, então, tinha uma ajuda financeira, e aí, fui embora, né, com família, tinha acabado de ter meu primeiro filho, esposa, como bom brasileiro, levou um babá, depois não deu certo a babá, mandando a babá de volta, mas fomos ter uma experiência lá em Boston, e aí, acho que chega na história, de como é que, essa, como é que começa, esse lado empreendedor, né, porque, até então, como eu disse aqui, lá com 18, 17 anos, 16 anos, quando eu fui escolher a faculdade, tudo estava voltado, para ser, um executivo, de uma grande empresa, num lugar estável, com boas remunerações, bons, bons benefícios, a cidade, e assim vai, e foi, eu acho que, por duas razões, né, uma delas, sendo que eu comecei a trabalhar muito cedo, então, eu consegui ter uma experiência grande, né, eu tive nove anos no Mapping, nessa altura, que foi em 2000, que é que foi o ano da formatura, eu já estava há sete anos na Gradiente, e eu tinha feito tudo, eu tinha atingido aquele objetivo, lembra, que eu falei, ah, eu queria ser um diretor de uma multinacional, eu atingi esse objetivo muito cedo, né, com 28 anos, e aí, eu falei, bom, e agora, e aí, e eu ficava isso, né, na minha cabeça, na minha carreira, os Headhunters ligavam, vêm fazer uma entrevista, eu falava, mas eu não quero, você não quer trabalhar na Philips, ou na Sony, eu não quero, eu acho que eu, né, eu já passei por isso, eu tive essa experiência, eu acho que eu já aprendi bastante, né, que você nunca aprende tudo, óbvio, mas, eu dizia, eu não estou feliz, né, sendo, pulando de uma empresa para outra, estando no mundo corporativo, e acho que isso veio a se consolidar muito nesse ano em Boston e Cambridge, porque eu morava em Boston, estudava em Cambridge, né, que foi, começou em 99, terminou em 2000, e acho que isso foi, vamos dizer, não só a gota d'água, mas o grande empurrão e a grande consciência, né, e acho que esse, o MBA para muita gente, se não para todo mundo, tem muita essa função de redirecionar carreiras, de repensar na vida, de repensar o futuro, de repensar o que você quer fazer, de novo, eu já fui com 34 anos, então, com muita experiência, né, uma boa experiência, porque eu comecei com 19, então, eu já tinha lá 15 anos de estrada, e vinha a escola, né, e uma escola que estava vivendo, se a gente lembrar, né, 99, 2000, o primeiro gigante boom do mundo digital, da internet, 2000, no meados aí, no primeiro semestre, final do primeiro semestre, a famosa, a família da internet, estava explodindo, e você via, gente na escola, MBA, seus colegas, deixando, abandonando o curso, para iniciar a startup, né, o tempo todo, os tais dos VCs, né, gente tendo ideia, e indo atrás de dinheiro, e iniciando sua própria empresa, né, no MIT, nessa época, acho que hoje não é mais assim, todos os formandos de mestrado para frente, tinham que apresentar uma tese, né, e a tese, é o que você quiser, poderia até ser em grupo, e aí, eu falei, né, com um amigo, a gente falou, olha, vamos fazer uma tese, né, o meu mundo é da operação, meu mundo é, o mundo do mundo real, de execução, etc. Vamos fazer uma tese teórica, vamos fazer um business plan, vamos pensar aqui numa empresa, e vamos pegar essa empresa, e vamos levar à frente, vamos pegar, né, a oportunidade de ter professores do MIT, todo mundo acadêmico à sua disposição, pesquisa, tempo, obrigação, né, você não se forma sem fazer a sua tese, vamos pegar tudo isso, e vamos usar para fazer um negócio real, e vamos tocar. Vamos tocar. É até uma passagem muito interessante, que, na escolha do tema, né, qual vai ser a tese, portanto, qual vai ser, qual é o setor, o que a gente vai fazer, e o meu colega, querido colega brasileiro, o João Comerlato, falou, não, vamos fazer supermercado, você está louco, João, eu já trabalhei muito com isso, já trabalhei muito no varejo, não no supermercado, vamos fazer outra coisa, vamos fazer tecnologia, não dá, supermercado, varejo, estou cansado dessa história, né, e aí, a gente não fez o supermercado, fez um negócio interessante, ligado ao varejo, para a indústria, desintermediar a relação de farmácias com produtores, com a indústria, né, superinteressante, superatual até hoje, até hoje não existe, não é feito dessa forma, tinha lá o nome, porque, na verdade, ia começar de um jeito, ia ser um negócio para médicos, né, a empresa, ou o business plan, ou a tese, chamava-se mydoctor.com, registramos a marca, né, de novo, no começo ia ser voltado para médicos, um monte de coisas de agenda, de exames, todos conectados e tal, mas isso foi o começo do pensamento, depois a gente migrou, a gente falou, não, vamos desintermediar, vamos tirar, na verdade, seria desintermediar, tirar o distribuidor, que era um fator importantíssimo na cadeia de farmácia, né, de distribuição de varejo farmacêutico, então, um percentual enorme, não lembro mais quanto, 70, 80, 90%, não tinham as grandes redes ainda, né, no Brasil, mas a distribuição da indústria farmacêutica para o varejista passava, na sua maioria, por um diário que era um distribuidor, um atacadista. A gente falou, com tecnologia, olha só, com tecnologia, a gente vai curar esse cara, a gente vai dar um jeito de, a gente acha alguém para ser, né, executar a logística aqui no meio, mas a gente vai dar um jeito de ligar todas as farmácias, a indústria, a indústria a conseguir fazer pequenos e frequentes faturamentos para esses varejistas e põe alguém para entregar. E tira um custo gigante aqui do meio, que é o custo desse distribuidor, né, até hoje. É uma ideia que hoje é super popular, mas você estava muitos anos à frente. e ainda está cheio, eu acho que o distribuidor, para falar bem a verdade, hoje tem grandes cadeias, né, Raio Drogazil, uma potência de 2.500 lojas, cresce 250 lojas por ano, é um brilhante na execução, mas não existia isso, né, sei lá, a maior redes farmácias, não sei quem era na época, talvez a Drogazil, mas com 50 farmácias, totalmente regional, né, cada cidade com farmácias pertencentes a famílias, né, então você imagina o que que era isso, aí a gente voltou para o Brasil e executou, né, a gente investiu, achamos amigos, todo mundo pôs dinheiro, o meu colega de tese, que é o João, foi seu CEO da companhia, a gente pagava salários, bancava, mais um grupinho de amigos lá do MIT, e acho que a gente durou um ano, e aí acho que era muito grandioso, a gente precisava de muito dinheiro, e aí a gente meio que desistiu, e arquivou essa iniciativa, mas acho que o ponto interessante disso tudo é a história de que aí é que veio o empreendedor, né, que você está perguntando, né, que é o tema principal, falamos, falamos para chegar nesse momento, né, foi lá que aconteceu de que eu tinha que empreender, e aí voltei para Gradiente, e passei, olha, eu vou ter que empreender, eu tinha que voltar para Gradiente, tinha contrato, tinha que ficar mais um tempo, depois, né, do retorno, dois anos, mas voltei, fiquei, coincidentemente, foram exatos dois anos, exatos dois anos, assim, contados quase no relógio, e sem querer, não de propósito, totalmente sem querer, mas foi nessa volta do MBA, né, voltando para Gradiente, que eu conheci meu sócio, que era também uma pessoa, que é o Bernardo Santos, que é também uma pessoa, vamos dizer, com um espírito empreendedor grande, e que nessa fase, em 2000 e 2001, estava muito, vamos dizer, não vou dizer infeliz, mas muito querendo empreender, né, via no Brasil, uma oportunidade de empreender, é assim que as coisas crescem aqui, mais do que qualquer outra coisa, e a gente se conheceu, nós não nos conhecíamos, nos conhecemos como amigo comum, né, um amigo do Gracinha, que lá você conhece, Gustavo Jobim, era amigo, um grande amigo meu, desde o pré-primário no Gracinha, até hoje, mas foi colega, Jovem, e aí, aí, ele apresentou um amigo de MBA dele, que era o meu sócio, o Bernardo, falou, vem conhecer meu amigo Bernardo, estudou comigo, né, nos Estados Unidos, veio para o Brasil, não conhece muito São Paulo, Rio, Brasília, morou no exterior muitos e muitos anos, vamos, né, me apresentar, que é um cara bacana, a gente faz, vai ficar amigo, não sei o quê, e aí, conheci meu sócio, o Bernardo, e ao conversar bastante, a gente trabalhava perto, fisicamente, na Faria Lima, ali, a Gradiente, e ele trabalhava numa boutique de M&A, a gente se encontrava frequentemente, falava, o que você está fazendo, você vai almoçar onde? Eu já vou almoçar ali na esquina, então, desce, a gente almoça junto, bate papo, e vê essa história, e dessa, vamos dizer, essa vontade, né, essa vontade de empreender. desde o início foi, a ideia era entrar no varejo, ou vocês chegaram até aí? Não, não foi, de jeito nenhum, acho que a vontade foi de empreender, e aí, como bons MBAs, de escolas, de altas grifes, eu do MIT, o Bernardo, de Wharton, a gente é meio ativo, invencível, qualquer coisa possível, é um pouco da arrogância, que eu adoro citar, né, como bons administradores, a gente faz qualquer coisa, e é muito interessante isso, porque, e é verdade, a gente se acha capaz de, então, a gente estudou muitos setores, né, juntos, falaram, então, ele tem essa vontade de empreender, eu tenho essa vontade de empreender, vamos juntar as ideias, vamos fazer juntos, e aí, passamos a discutir em que indústria, né, em que ramo, a gente podia, criar uma empresa, a gente, eu queria muito uma empresa pequena, que começasse do zero, né, tem as mazelas das grandes empresas, das corporações, e a gente discutiu muito, né, você imagina, ele trabalhava em M&A, então, ele tinha o mundo, né, gente querendo comprar, vender de todos os setores, para todos os lados, conhecia muita coisa, tinha passado um bom tempo, fazendo trabalho, num supermercadista grande, do Rio de Janeiro, então, aprendeu muito sobre supermercados lá, falou, olha, esse ramo é legal, vamos ver, vamos estudar, etc., até o dia, tinha lá características, um setor muito grande, né, muito fragmentado, todas essas características que são interessantes, do ponto de vista de negócio, e a gente chegou nesse conceito que é o machê, e aí preparamos um PowerPoint, dizendo o que vai ser essa rede de supermercados de bairro, que tem como foco principal os produtos perecíveis, né, porque trazem muita recorrência, eles fidelizam o cliente, junto com isso, a gente tem os produtos com muita qualidade, um serviço muito esmerado, né, uma atuação, teve uma pesquisa muito interessante, que saiu nesse mesmo ano que a gente estava fazendo as nossas pesquisas, que apontava qual era o comportamento dos clientes de classe média de São Paulo, onde eles gastavam, onde eles iam, e onde eles gastavam, né, do seu consumo total do mês, que tipos de lojas eles gastavam, e tinha um negócio muito importante que eles gastavam muito nas lojas especializadas, né, o que é loja especializada? É a padaria, é no açougue do bairro, é na feira para comprar frutas, legumes e verduras, então, a gente resolveu, né, vendo toda essa fotografia, a gente falou, bom, e se a gente cria um supermercado, está no meio dos bairros, muito próximo, né, fisicamente, de onde as famílias moram, não muito grande, mas que tenha essas áreas, que tenha tudo que o supermercado tem, mas com destaque gigante para essas áreas que a gente chama de perecíveis, né, que você não estoca, que a qualidade é muito importante, então, a carne que você come todo dia, os pães, os frios, as frutas, legumes e verduras, com atendimento de família para família, de novo, porque você está servindo as famílias, então, tem que ter um ar, né, um machê na nossa concepção, é que não vai dar para estar o Bernardo e o Vitor com um bigo no balcão de todas as lojas, só tem dois umbigos, né, mas quem quer que esteja nos representando, né, representando esse atendimento, vamos dizer, muito pessoal, familiar, tem que ter essa característica, e fizemos o business plan, saímos a casa de, a gente não tinha dinheiro, não tinha experiência como varejista de alimentos, né, e tinha um business plan, e com esse business plan, Bernardo pediu demissão, eu fui para o Eugênio e falei, olha, eu vou empreender, né, eu não vou ser seu concorrente, né, o grande medo, ah, você vai para a concorrência, eu não vou ser seu concorrente, mas eu quero empreender, acho que, né, estou aqui há nove anos, foi ótimo, muito obrigado, mas eu preciso empreender. Pedi demissão, Bernardo pediu demissão, e a gente pegou esse PowerPoint e foi atrás de achar uma loja, construir, fazer o que fosse necessário, achar investidores para participarem disso. Nessa fase, vocês tiveram uma loja ali no Morumbi, no Plastivog, eu lembro... Essa é a primeira loja. Eu lembro que eu conheci lá que o Plastivog, para quem não conhece, é um condomínio, o Plastivog. Plastivog. Esse condomínio no Morumbi, aqui em São Paulo, ele mais ou menos copia o projeto arquitetônico da Plastivog parisense, mas na rua tem uma entrada que era justamente essa loja, eu lembro direitinho quando ela abriu. É isso mesmo. Então, e olha a coincidência, esse mesmo amigo, que é esse amigo de longa data, do Gracinha, lá do pré-primário, que é o Gustavo Jobim, que me apresentou, o Bernardo, também apresentou essa loja. Falei, vocês fizeram aí esse business plan, esse PowerPoint, tem uma pessoa que eu conheço, que tem uma loja, que tem mais ou menos essas características, vocês não vão lá conversar com ele. E a gente foi e comprou a primeira loja. E foi assim que nasceu o Machete. Então, tinha esse PowerPoint, achamos essa loja, que era o Plastivog, uma loja pequenininha, e a gente foi para lá. Compramos essa loja, levantamos dinheiro com sócios, são sócios que estão até hoje conosco, que financiaram isso. Aprendemos a ser varejistas de alimentos, aprendemos a ser sócios, testamos o modelo, mudamos a loja original, porque tem uma coincidência também muito interessante dessa loja original. O senhor, que foi o fundador dela, já tinha seis anos quando a gente comprou. O fundador dela, a gente comprou em 2002, ele abriu em 96. Ele tinha um grande sonho, ele queria competir com uma loja que estava fazendo enorme sucesso em São Paulo, enorme sucesso, e chamava-se Empório Santa Maria, que anos depois, em 2007, a gente também comprou. E é muito interessante, porque aquele PowerPoint tem um monte de características, de conceitos, que a gente imaginou. Aí você compra uma loja pronta, ela vem com, não só com aquele, ela vem com os conceitos dela. A gente transforma a loja para chegar perto dos nossos conceitos, mas ela tem coisas que são inerentes e que ficaram, que passaram a sair do nosso DNA. Acho que isso é um pedaço muito interessante. Então, sei lá, se você olha o nosso PowerPoint, ele não era forte em vinhos. No entanto, a loja que a gente comprou, por ter sido criada por um outro empreendedor e querer competir com o Empório Santa Maria, que esse sim era fortíssimo em vinhos, ele fez a loja do Plaza de Vojo forte em vinhos. A gente comprou a loja do Plaza de Vojo forte em vinhos. A gente colocou todos os perecíveis, o açougue não existia, a padaria já era muito boa, a fruta, as limonze duas, era fraco, mas a gente botou todos os conceitos para dentro e houve uma mescla das nossas ideias com o que já estava lá e ia bem. Então, o vinho, que hoje é importantíssimo na nossa vida, do Maché, e a gente é muito reconhecido por isso, teve origens lá no Empório Santa Maria e desse empreendedor que fez a loja que a gente comprou. E aí começou a trajetória, Luísio. Você fez o início, por o que você me falou, Vitor, já tinham, então, investidores no nascedor do projeto. Recentemente, questão de anos, vocês também tiveram a parte capital de fundos. Como é que é essa diferença entre esse investidor do início, que te ajudou, um express de angel investor, e um investidor que é de fundo? Qual é a diferença na relação e o que se exige quando, ou melhor, o que você sofre de pressão quando abraça um novo investidor que é um fundo? É uma ótima pergunta e é muito interessante a trajetória. Então, era isso, a gente não tinha dinheiro para ser empreendedor, para investir nosso próprio dinheiro. Então, desde o início, a nossa vida foi pautada com sócios que financiavam. E eu somaria em três momentos diferentes. Esse momento de angels e family and friends, desde o meu, um dos meus colegas e sócios da Gradiente lá resolveu investir, me deu um dinheirinho na primeira loja, e primos, do Bernardo, irmão, todo mundo começou junto e essa fase durou alguns anos. Jobim também ou não? Jobim não, Jobim não, Jobim não. Mas ele já fez bastante, muito ele fez. Hoje o Jobim, se não me engano, tem fundo de investimento também. Ele está no mercado financeiro, com muitas atividades. A gente até é sócio em um investimento também, como investidor em uma outra empresa de um dos nossos amigos do MIT. Bom, mas o... Eu diria que teve três fases. Essa que durou 2002 até 2009, que foram esses perto de 15 pessoas que financiavam loja por loja. Chegou um momento que isso era de uma complexidade gigante. A gente trouxe um investidor maior que podia, vamos dizer, fazer mais lojas e foi um americano. Também é muito interessante a história, agora não vai dar tempo de contar tudo, mas ele queria... Ele, em 2008, vendeu a empresa dele nos Estados Unidos, ficou cheio de liquidez, dinheiro no banco, e falou, mas eu não quero investir nos Estados Unidos, 2008, a crise e tal. Ele foi embora. Foi para três lugares no mundo, Argentina, Brasil e Turquia a procurar investimento e a gente se cruzou, não investiu na Argentina, mas foi o primeiro investimento dele, então passamos a ter um americano aqui que já muda de patamar, governança, que é um pouco da sua pergunta aqui. E anos depois, então ele entrou em 2010, em 2016, entrou um fundo de private equity, que é um fundo estruturado, um fundo americano, gigante, com mais de 35 anos, se não me engano, de existência, que investe nos Estados Unidos e pelo mundo afora, com bilhões de dólares, que estava formando um fundo para investir na Latinoamérica, que eles nunca tinham investido, e também fomos o primeiro investimento deles no Brasil. Das mudanças, eu acho que, das importantes, eu acho que traz muita governança, entre outras coisas, claro, pensar mais na estratégia, esse fundo é um fundo muito estruturado, eles têm, na sua composição, tem um time que presta consultoria, inclusive para as suas investidas, eles têm, simultaneamente, deve ter mais de 150, 200 empresas onde eles já investiram, o fundo de private equity entra, ajuda a empresa a crescer, a se organizar, e depois ele vende. então, deve ter atualmente, não sei, 50, 60 empresas onde eles têm investimento, mas já investiram em mais de 150, 200 nesses anos todos, então, eles ajudam a organizar, eles ajudam na estratégia, ajudam com o capital, ajudam com o que for necessário e muito com governança, porque você passa a ter uma governança muito mais forte, e a gente está nessas desde a primeira fase até 2009, fomos nós, com esse grupo de pessoas físicas, praticamente, investindo nas lojas, 2010, entre um americano, que já é mais, vamos dizer, parrudo em termos de capacidade financeira, investe mais uma boa quantidade de dinheiro, a gente tinha seis lojas em 2009, esse americano nos levou para as 20 lojas, até 2015, e agora, nessa próxima fase, que é com o private equity, a gente está planejando crescer muito, e crescer muito a partir de agora, 2020, que já acabou, praticamente, mas basicamente 2021. Eu acho que aí entra um outro ponto importante aí para a gente falar, até porque está no final do tempo, que é o que aconteceu com a pandemia e como esse setor foi, vamos dizer, privilegiado, a gente se tornou, a gente sempre foi essencial, mas a gente não percebia, mas com a pandemia, esse setor realmente foi essencial e durante alguns meses só a gente estava aberto, eu brinco que você decidia ir ou no posto de gasolina ou na farmácia ou no sobremercado, para onde você ia? Para o sobremercado, onde é mais agradável, então, toda essa transformação que essa pandemia trouxe, a gente foi, vamos dizer, privilegiado, esse business plan que eu contei aqui, dessas lojas perto de onde você mora, força nos perecíveis, e óbvio, a gente teve mais produtos nos vinhos, na atualidade, ingredientes diferentes, tudo isso que veio, que a pandemia fez aumentar ou florescer nas famílias, de cozinhar, comer melhor, de comprar perto de casa, ninguém queria sair longe, comprar onde você tem segurança, onde você vê uma loja, vamos dizer, uma extensão da sua família, uma extensão da sua dispensa, bem cuidada, limpa, você conhece o gerente, sem muvuca, e assim vai, então, é impressionante como tudo que a gente imaginou lá no PowerPoint que a gente veio executando ao longo dos anos, a pandemia caiu assim, vestiu uma luva perfeita, o Marchê tinha todas essas características, então a gente se saiu muito bem, como setor se saiu bem, e o Marchê em si, as nossas lojas, nos bairros que nós estamos, a gente foi muito, vamos dizer, adotado, privilegiado pelos clientes, e isso foi muito bem, fez muito bem para a companhia, e mostrou ainda mais que a gente pode e tem que crescer, a gente quer estar em todos os bairros de São Paulo como a gente quis, então dá para fazer, a gente tem 20 lojas, dá para fazer mais 20, mais 30 lojas em São Paulo, e aí sim você vai estar cobrindo toda a área dessa cidade. O Vitor, é interessante estar falando do farmácia, supermercado, posto de gasolina, mas tinha padaria também, só que no caso da padaria, vocês têm padaria dentro das lojas? Tem tudo, tem tudo, é o que a gente é a verdade, padaria você não podia comer, você só podia comprar e ir embora, é isso mesmo. Exatamente. Para a gente encerrar, como você falou, o tempo está estourando, vocês incorporaram alguns anos atrás o Italy ao seu portfólio também, como é que surgiu o Italy na vida de vocês, porque aquele investimento foi muito mais pesado do que eu de fazer uma loja de supermercado, conta para a gente como é que foi esse processo? Foi muito interessante, muito interessante, porque o Italy é, sei lá, é uma iniciativa que eu acho brilhante, tem um fundador que é brilhante, ele acabou de abrir ontem, é um negócio muito legal, quem puder, veja, são esse Green Pea. Tem o Mário Batali? Hã? Você está falando do Mário Batali? Não, não. O Batali é um chefe americano barra italiano que foi os, do mesmo jeito que nós somos os sócios no Brasil, o Batali e um grupo foi sócio nos Estados Unidos na chegada do Italy aos Estados Unidos, mas o Italy é uma empresa genuinamente italiana, liderada por italianos, concebida na Itália, concebida em Turim, com um grande cabeça, que foi quem começou isso, chama-se Oscar Farinetti, que eu estou citando aqui, que ontem abriu um negócio muito interessante, chamado-se Green Pea, depois vocês olham, e é ao lado da primeira ordem que é em Turim. Green Pea? É Green Pea, P-I-E, Green Pea, em Turim, muito interessante, esse cara é revolucionário na minha vida. P-I como se fosse pai em inglês, é isso? Eu acho que é isso, deixa eu ver se é. Deixa eu só mandar aqui, vamos ver. É porque o Green Pea, normalmente se fala... Não é Pea, deixa eu ver o que é. É Pea com E, desculpa, P-E-A, sorry, P-E-A, não é Pea de pai, é Pea. É Pea de ervilha, então. Ervilha, é isso mesmo. Então, é um negócio todo voltado para sustentabilidade, é uma loja com um monte de iniciativas, ele é um, vamos dizer, um maluco no bom sentido, mas um maluco que realiza coisas. Então, o Italy foi concebido na casa dele, lá ele desenhou, imaginou e fez o Italy. Mas só para contar rapidamente como é que veio o Italy para a nossa vida, o Italy apareceu na nossa vida meio que por acaso, é interessante até essa história, não dá para contar inteira, mas é assim, a gente estava reformando o Impório Santa Maria. Aí apareceu um vendedor de carrinho, sabe o carrinho do seu mercado? Apareceu um vendedor de carrinho para nos vender carrinhos novos e os carrinhos eram italianos, feitos de pet. E aí, ele mostrou um filme no computador dele. Até hoje é esse, mas essa empresa quebrou, na verdade, a empresa dos carrinhos. Então, copiaram no Brasil. Mas ele mostrou num vídeo como eram os carrinhos, como funcionava. E onde estavam os carrinhos passeando em que loja? No Italy. No Italy. Isso foi em 2008, ou 2007, porque essa reforma de Santa Maria foi em julho de 2008. Então, foi o início de 2008, tinha acabado de abrir. O primeiro Italy que é em Torino. Falei, ah, essa é uma loja nova. É uma loja que abriu lá em Torino. Uma loja revolucionária. A gente falou, ah, que legal, que bom, obrigado. Anota o nome aí e entra no nosso, você guarda aí no bolso, esse nome. Muito bom. A gente, toda vez que vai, vamos dizer, fazer novas lojas, passa um tempo, a gente tenta viajar e visitar varejistas por aí, pelo mundo afora. E aí, lembra que entrou um investidor novo em 2010? Então, em 2010, a gente fez uma viagem para a Europa. e a gente lembrou dessa loja. Falei, ah, tem um Italy lá em Torino, a gente está aqui em Milão, vamos lá visitar? Vamos, vamos embora. Além de tudo, é lá do lado de Alba que tem trufa. Então, a gente até para em Alba, toma um barolo e come trufa. Legal. E aí, fomos conhecer o Italy e ficamos, obviamente, ficamos muito impressionados com a loja. Muito bem, ela está lá, uma loja em Turim, não tinha mais ninguém, não ouvimos mais falar dele, até que em 2010, abre o Italy de Nova York e bomba, explode. como bons brasileiros, todo mundo conhece tudo em Nova York. Então, o lugar mais frequentado pelos brasileiros em Nova York era o Italy, a nova loja do Italy. E em 2011, o Italy anuncia nós vamos expandir e vamos para o Brasil. A hora que eles disseram isso, eles falaram, então, calma, se eles vêm para o Brasil, não vamos trazer esses caras como concorrentes, de certa forma, do Maché. Vamos, vamos, vamos lá. já que o modelo de expansão para novos países é sempre ter um operador local, um sócio local, vamos lá, tocar a campainha do seu Oscar Farinetti e dizer, olha, vamos nos candidatar a ser o sócio local. Dito e feito, pegamos a... Aproveitou, italianou o seu sobrenome em português, assim... Italianei. Agora tem o passaporte. É Vitório, todos me chamam de Vitório lá, não é Vitório. Vitório Leale. Leale. E... É isso aí. Tocamos a campainha e a conversa foi ótima, essa conversa foi em janeiro, em março eles vieram para cá e falaram, vocês são os nossos sócios. Fechou. Na boca, no brinde, com vinho. O Maché vai ser nosso sócio. Agora vamos achar onde fazer essa loja, que é uma loja gigante. O estilo Ita é um negócio gigante, icônico, caríssimo de se fazer. Mas vamos achar essa loja, levou anos, a gente só encontrou onde fazer a loja em 14. E aí, então, a gente, vamos dizer, formalizou, construiu a loja em 14 e abrimos no início de 2015. E tem histórias lindas de como foi isso, de todos os conceitos que estão por trás. E, de novo, elogiando aqui o Oscar Farinetti, que é quem concebeu isso, quem liderou isso por muito tempo. Hoje já está em outra geração, ele já está fazendo outras coisas. Mas é muito, muito, muito interessante. E o Ita está aí, crescendo. Vai crescer, provavelmente, no Brasil também, no futuro. Está crescendo muito nos Estados Unidos, já é muito forte na Europa, mas é muito interessante. Então, hoje, o grupo tem essas três marcas, São Maché, Importe Santa Maria e o Ita sendo que o Ita a gente é um investidor mais do que qualquer coisa. a gestão é toda italiana. Mas, pelo que eu entendi, existe um modelo diferente porque tem algo que é customizado para a parte imobiliária, não é? Você disse do Itali? Isso. Não, não é customizado. Ou você aluga um local onde você acha que pode se adequar, e acho que muita gente aqui, senão todo mundo conhece a loja do Ita de Nova York, foi a primeira, hoje já tem duas, mas dá para perceber que lá são térreos de prédios na cidade, é mais de um imóvel que eles alugam tudo e juntam tudo e vivem uma loja grande. Então, esse modelo existe. No Brasil, a gente acabou achando um imóvel que tinha um prédio, mas ele era uma concessionária de veículos, então era um galpão e não dava para fazer lá. Então, o que aconteceu foi que a gente aluga o terreno e construiu a loja. Então, teve essa diferença. Isso já aconteceu com o Maché, às vezes acontece isso também. Você acha um imóvel que é adequado, apropriado, mas aí o proprietário não quer nem vender nem construir. Então, você entra, destrói isso. E foi o que aconteceu aqui com o Ita. Acho que no caso da São Gabriel é assim, não é? A São Gabriel, não, porque a São Gabriel já é um terceiro modelo onde o proprietário do terreno está disposto a construir. Então, ele era o dono do terreno, a gente projetou o imóvel junto, até o proprietário é também de uma construtora. Então, ele construiu e aí ele aluga para a gente já o imóvel pronto. Você falou que em Nova York já tem duas lojas do Ita. Você tem interesse em expandir essa marca aqui no Brasil? A gente tem interesse, o Ita tem interesse. Não dá para negar que a pandemia trouxe para restaurantes o principal negócio do Ita no Brasil é um tempo difícil, mas, sem dúvida, tem potencial, tem desejos. Eu não sei aqui, mas as pessoas, quem está aqui participando com a gente, mas o Ita é muito bom. Um dos princípios é que a comida seja muito boa e que a comida tenha um preço muito adequado. E essas duas coisas a gente consegue entregar na minha opinião. Então, é assim, e eu costumo brincar que o Ita é uma grande máquina de vender macarrão e pizza. Vende, óbvio, eu estou minimizando aqui, estou brincando, mas é isso. Então, quem não gosta de macarrão e pizza de altíssima qualidade com preço bom? Então, essa história, ou seja, expandir no Brasil é um caminho, é um caminho que a gente vai fazer. Agora tem que dar mais um tempinho para os italianos se organizarem, porque o mundo inteiro passou pela pandemia, imagina, eles estão nos Estados Unidos que sofreu muito, Brasil e Itália, três países que sofreu muito com a pandemia. Mas eles acabaram ontem abrir uma loja nos Estados Unidos, Italy Dallas, abriu ontem, assim como o Green Peak que eu acabei de citar aqui. Abriu ontem também. Para a gente encerrar, me conta, qual é a divisão de faturamento entre a parte do supermercado e a parte de alimentação dentro do Italy? No Italy, antes da pandemia, vamos dizer, tradicionalmente, a alimentação estava aí perto de 70%. É muito grande. O mundo ideal é onde, porque um dos conceitos é comprar e comer. Então, o sonho é onde a gente consiga equilibrar o que você compra e o que você come, a parte de mercado e a parte de restaurante. Alguns lugares você consegue ser equilíbrio. O sonho dos italianos é metade e metade. Ele consegue isso em poucas lojas. Na Itália, ele é mais forte no mercado do que em restaurante e fora da Itália, como no Brasil, ele é mais forte em restaurante do que em mercado. Exceto essa loja primeira de Nova York, que lá consegue esse equilíbrio de metade e metade. Mas é por volta de 70% a alimentação, os restaurantes no Italy aqui do Brasil, de São Paulo. Muito bom. Bom, eu queria te agradecer muito esse tempo dispensado para nós aqui em Maniport. Infelizmente, já passamos além dos minutos do nosso... Fala muito, fala demais. Então, desculpe e muito obrigado. Que é isso. A questão não é tanto pelo volume, até porque a qualidade é muito boa. É que realmente a gente tem que interromper inexoravelmente depois de uma hora. Então, eu queria te agradecer muito aí essa disponibilidade, contar essa tua história, dividir essa trajetória conosco para Maniport, muito importante que exemplos de empreendedorismo sejam colocados na mesa, que as gerações mais jovens percebam como é que se faz para sair de um business plan, de uma planilha até um projeto concreto e cheio e com bastante sucesso que nenhum de vocês. Então, eu te agradeço muito de ter participado aqui no nosso programa e ele fica nas redes aí para que todo mundo consiga acessar e ver também essa trajetória tão bacana do Vitor Leal e do seu sócio Bernardo Europeu. Então, Vitor, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aí. Obrigado por quem teve a paciência de ouvir e é isso mesmo. Acho que se puder ajudar pessoas que estão começando, os mais jovens, ouvir. E acho que o Brasil é um país de empreendedor. Todo mundo quer empreender, só se fala de startup, agora o mundo digital. Então, é muito vibrante dar trabalho para burro, mas acho que vale muito a pena. Tá bom? mais ou menos. Obrigado. E a gente continua sempre com o Mário Report. Abraço. Obrigado. Tchau.